Boa tarde! Vai curtir, montei um treinão, pensei, está me ouvindo bem? Me dá um feedback, está tudo bem? Estou ouvindo bem. Boa! Montei um treinão, claro, um treino específico para você, o Shai, galera, quem já está aí, o Shai é um cara que já está no box há muito tempo, é um atleta já de um nível, alto nível de rendimento, vou passar um treino mais forte, só que eu fiz o quê? Porque o intuito de a gente estar também fazendo a live é para, geral, conseguir fazer esse treino junto com a gente, entendeu, Shai? Então fiz uma adaptaçãozinha, algumas coisas, e claro que vai ter coisas mais complexas por ter um atleta de nível igual você, apaixonado pelo boxe aí, várias vezes já treinou comigo, demais a oportunidade é de estar fazendo essa live aí. Pô, irmão, obrigado a você, cara, eu estava louco para fazer um treino de boxe, achei que não dava, mas aí você me mostrou, pô, dá 100%, né, cara? Não, você vai ver, eu, pô, um aluno meu me marcou num cara, um americano que já está fazendo esse trabalho, até com alguns efeitos, eu comecei a abrir essa visão pesquisando sobre, porque quando aconteceu toda essa loucura que a gente está vivendo, essa situação desse Covid-19 aí, é muito novo para mim, eu sou um cara totalmente desatualizado de tecnologia, de aulas online, não contra, mas nunca tinha ingressado nesse mundo. Cara, a primeira live que eu fiz na minha vida foi depois do isolamento. É, eu também, eu também, exatamente. Acho que todo mundo está modificando o seu jeito de trabalhar, de ser, de estar, né? Pô, e eu quero abrir a cabeça para vários amigos meus lutadores hoje com a nossa live, entendeu? Porque quando aconteceu... Pô, o índio está aí, ó, o índio. Que legal, pô, o índio é família, Vidigal, Raph, índio, pô, referência no boxe. Então eu comecei, quando aconteceu essa situação, o Ruiz, que é um dos personagens que é amigo meu, me incentivou, falou, pô, você é fera, você não pode ficar desatualizado, e aí montei o site, enfim, meu site subiu segunda-feira, já está rendendo o aluno para mim, eu já estou voltando a trabalhar, eu sou um cara que dou aula desde 2001, quem me conhece sabe que eu acordo às 5 da manhã, eu vou até 10 horas da noite trabalhando, e estava em casa me falando, pô, quem é da luta ficou prejudicado, a gente vai ficar passando só preparação física? O boxe é físico, é muito físico. Nunca você vai lutar boxe se você não tiver resistência física, você tem que estar bem fisicamente. Mas aí eu montei um treinão, vamos abrir a cabeça de muito amigo meu da luta aí, se qualquer amigo meu quiser me mandar um direct, uma mensagem depois, para eu estar te ajudando como entrar nesse mundo online. Vamos tocar nosso treino, irmão? Está tudo pronto aí? Se você tiver luva, Chá, galera, galera que tiver uma garrafinha de água, um colchonete ou uma toalha perto de você, ou match de yoga, qualquer coisa, a sua luva eu quero contigo, e quem tiver corda, pega, quem não tiver também não precisa, que a gente vai simular a corda. Eu quero que você comece... Vou pegar a luva aí então, só um segundo. Pega, pega tudo lá, fica tranquilo, Chá. Bora. Deixa eu dar uma atenção para a galera aqui. Está meio embaçada essa tela aqui, né? Deixa eu dar um empolho. Vocês estão ouvindo bem, galera? Dá um joinha para mim aí se o áudio está tudo bem. Boa, Jean. Boa, galera. Vai ficar salvo aí. Acho que fica 24 horas. Eu não entendo muito disso, mas eu acho que vai ficar salvo aí. Boa. Valeu, Dani. Valeu, galera. Boa, Paulão. Fê, meu irmãozão. Boa, campeão. Campeão, vamos começar a aquecer na articulação, como você já treinou comigo. Se você conseguir virar o pezinho, o tripé, um pouco mais para baixo, quero você no chão primeiro, tá? Tá. Vamos embora, galera. Quero gerar o no chão aí. Deixa eu abaixar um pouquinho aqui, para você me ver melhor. Boa. 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 Vê se dá para ver legal. Tá ótimo. É isso, meu. Quero ver seu colchonete. Você me enxerga inteiro aqui, Chay? Aqui no chão? Consegue me enxergar bem aqui, Chay? Tá me enxergando aqui, Chay? Boa. Vamos lá. Dobre uma perna aí. Rotação do tornozelo. Articulação. Vamos começar. Bem soltinho. Contrário, Chay. Flexiona para frente e para trás. Tá enxergando? Tá ótimo. Troca a perna, Chay. Se a conexão estiver ruim, me avisa. Qualquer coisa eu ponho no 4G, que às vezes é melhor que o Wi-Fi. Contrário, Chay. Flexiona. Aê, joelho. Deita lá. Pega no posterior aí e solta esse... A perna. Chay. Consegue me ouvir? Lindo. Deixa o Chay voltar. Segura aí, galera. Vocês estão me ouvindo bem? Chay vai voltar. Vou pôr ele de novo aqui. Calma aí. Boa, tá voltando. Deixa ele voltar, rapaziada. Boa, irmão. Voltamos, né? Voltei, voltei. Boa. Acho que é melhor até eu pôr no 4G, porque tava mais ou menos ruim também no Wi-Fi. Vamos que vamos. Você me enxerga bem lá no chão, né? Enxergo, enxergo. Vambora, vambora. Joelho. Vambora. Bem soltinho, Chay. Deita de lado aí, pega no posterior. Contrário. Outro lado, Chay. Tá perfeito pra mim agora. Troca. Você tá de fone? Tô não, tô sem fone. Mas tô te ouvindo bem. Mas... Tá perfeito. Contrário. Bem soltinho. Vamos acordar esse corpo. Aê, senta. Abre essa perna pra lateral, ó. Faz a rotação do quadril. Lá na frente. Contrário, Chay. Aê, curtinho aqui, ó. Aquele abdominal de chutar. Solta o ar quando chuta. Boa. Boa, Chay. Rotação do cotovelo. É aqui, ó. Isso. Presta atenção em mim aqui agora, ó. Rotação do cotovelo. Pode trocar esse aí, ó. Chay. Boa. Aqui, ó. Rotação do cotovelo. Vai lá, Chay. Aqui, ó. Cotovelo. Tá travando pra caramba, mano. Vocês tão me ouvindo, galera? Vocês? Ou a minha também tá? Vamos ver se ele volta agora. Vamos lá. Difícil essa parada aqui. É difícil essa parada aqui. Boa, irmão. Foi? Eu. Minha internet é muito ruim. Ela varia muito. Às vezes o Wi-Fi tá ruim, aí eu vou pro 4G. É, fica no 4G. Vamos tentar. Não tem problema, irmão. Isso aí é nóis. É a nossa tecnologia. Vamos tentando. Vamos tentando. Você consegue me ouvir aqui? Tá me ouvindo agora, irmão? Boa. Perfeito. Boa. Rotação do cotovelo. Vai lá. Rotação do cotovelo, irmão. Cinco pra cada lado. Tá tudo bem, irmão. Troca o lado. Os dois punhos, campeão. Contrário. O ombro. Sem tirar a mão do ombro. Fecha na frente e abre dos lados. Boa. Pode subir. Pode fazer de pé. Perfeito. Fecha a frente e abre dos lados. Contrário, campeão. Aê, pescoço. Lateral. Aê, orelha no ombro aqui, Chai. Agora, ó. Isso. Bem suave. Rotação. Faz uma rotação aí com o pescoço. Três pra cada lado, tá bom. Contrário. Boa. Vamos fazer um de mobilidade aqui, ó. Só um. Quero que você abrace lá a canela. Volte na posição de cócoras e olhe pra cima. Abrace. Volta na cócoras e olhe pra cima. Vou pôr um pouco mais pra baixo pra você me enxergar, ó. Foi. Foi. Abraça lá a canela. Abraça. Estende a perna. Cócoras e olhe pra cima. Estufa esse peito. Cinco movimentos, Chai. Boa. Perfeito. Isso. Vamos comigo começar a soltar esses exercícios? De pé. De pé comigo, campeão. Ó. Eu quero polichinelo. Só que eu quero você cruzando suas pernas. Conta dez pra mim, campeão. Cruze e abre essa perna. Cruze e abre a perna, tá? Tá. Deu dez, para no lugar. Só dez. Bem levinho, esquentando o corpo. Aê. Mão contrária aqui. Dez. Mão contrária. Boa. Agora, mantém aquela perna com a mão da polichinelo, Chai. Começa a misturar. A perna pra frente e pra trás. Levanta a postura. Perfeito. Aê. A perna cruzando, Chai. E a mão frontal. A perna cruzando e abre. E a mão sobe e desce. Isso. Boa. Mão contrária. Calcanhar. Lá atrás. Toca no calcanhar lá atrás. Dez vezes. Cada dois vale um. Ficou perfeito agora. Na frente, Chai. Calcanhar na frente. Joga a mão pro alto. Aê. Skip. Simula a corrida no lugar. Dez vezes só. Calcanhar. Soltinho. Atrás. Atrás. Um round de corda, campeão. Pega sua cordinha lá. Bora. Vamos esquentar. Vou bater o gongo. Tá valendo, tá? Beleza. Bora. Quem não tem corda, galera? Ó. Mexe o punho. Uma vez de cada perna. Ou as duas juntas. Uma de cada. Ou as duas juntas. Um roundzinho só, campeão. Boa, Chai. Vai esquentando. E aí. Ñe. Ó. Tá valendo. Toute why não tem música que mexeram lá. Toute! 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 Perfeito, campeão, house só Um minuto, Chay, um minuto, mantém Um minutinho, bora Boa, a cordinha tá linda, hein, Chay, bora Boa, Will 30 segundos, campeão, 30 segundos, mantém, Chay Mantém, 20 segundos, boa, Diego, meu irmão Boa, deixa o Chay voltar Travou um pouquinho Boa Boa, deixa o Chay voltar, galera Internet dele não tá das melhores Flutuando, pisando em ovo, Chay, mexendo, vamos Um Volta a movimentar O tempo inteiro andando com a perna Perfeito, campeão Dois Boa, movimenta Sempre quando a gente para a perna, a gente vira um alvo fixo Pra não virar um alvo fixo, mexe o quadril Três Perfeito, campeão, mexendo, vamos Quatro Esquiva dois golpes retos, dois pêndulos Perfeito, Chay, é isso Vamos no dez, hein, até dez Mexe, mexe, flutuando Borboleta nas pernas, ó Elegância, aquela elegância do boxeador Cinco Isso, perna, mexe, mexe com as pernas Seis Boa, mexe, mexe Sete Esquiva, esquiva Isso, vamos Oito Só mais dois, vamos Pode ser o animal que você quiser Quem não gosta de borboleta aí, falou Vamos, leveza, Chay, leveza Nove Dois Perna, perna, anda, anda Dez Último, Chay, último, dez Aê, presta atenção em mim Vem perto da câmera aqui, campeão Vou jogar pra sombra antes que esquente de novo Boa Presta atenção em mim, campeão Vem cá Agora A gente vai fazer um trabalho de perna Com exercício de reação Você vai ter que pensar A sequência que você vai atacar, ok? Presta atenção em mim Quando eu falar um Você vai estar jogando a perna Você vai parar E vai jogar Jebe, direto, gancho Pendulou pra fora O um Jebe, direto, gancho Pendulou pra fora Faz aí pra eu ver Um Faz aí, aplica a sequência Jebe, direto, gancho Pendulou Isso Gancho Beleza? Esse é o um, Chay Perfeito, ok? Quando eu falar Você vai estar jogando a perna Aí eu falo dois Quando eu chamar o dois Chay Presta atenção em mim Jebe, direto, cruzado Casinha com a mão de trás Olhando Jebe, direto, cruzado Casinha com a mão de trás Demonstra aí Deixa eu ver Boa Jebe, direto, cruza Casinha com a de trás Qual a outra? Aê, mais uma Jebe, direto, cruza Casinha Esse é o dois, ok, campeão? Tá Isso Agora quando eu falar o três Chay Você já é em três sequências Aí você tá jogando perna lá Footwork Quando eu falar o três Você vai fazer Jebe, direto, cruzado, direto Esquivou, esquivou Mostra aí pra mim Mostra aí pra mim Jebe, direto, cruzado, direto Esquivou, esquivou De novo Agora então vamos treinar parado Um Qual que é o um? Jebe, direto, gancho Pendulou Um Dois Jebe, direto, cruza Casinha com a mão de trás É Aê De novo Dois Três Jebe, direto, cruza, direto Esquivou, esquiva Ah, esquivou, esquivou Esquivou, esquivou De novo Jebe, direto, cruza, direto Esquivou, esquiva Só que tem um porém Antes de você fazer a sequência Você vai fazer um joguinho de perna do Ali Olha as minhas pernas Você vai fazer três vezes isso Um Você vai estar jogando perna Aí eu chamei dois Três vezes ali Dois Ok Aquela passada três vezes Três vezes ali E aí joga Um Ok, campeão Vamos lá Vamos lá Mais afastado pra gente poder te ver Pode ir longe lá Bora Mexendo, Chai Bora Um Perna do Ali E aí joga Perfeito Vamos Andando Mexendo Muito bonito, campeão Dois Perna do Ali primeiro Isso Lembra da perna do Ali Antes da sequência Aí, aí joga Movimentando Vamos Três Perna do Ali Eu esqueci o três O três é Jebe direto Cruzado Direto Esquivou Esquivou Só que antes da sequência Três vezes a perna do Ali Jebe direto Cruzado Direto Esquiva Esquiva Ok E o dois Então Tava confundindo O dois Jebe direto Cruzado Cavinha com a mão de trás Jebe direto Cruzado Cavinha com a mão de trás Só que você tem que mexer Essas pernas do Ali Antes Isso Primeiro Ali E depois faz Vamos Andando 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 Mexe Mexe Perna Perna do Ali Isso Eu quero a perna do Ali Antes Aí joga a sequência Boa Mexe Mexe Movimenta Dois Perna Perna do Ali Isso Campeão Pegou Vamos começar devagar Depois acelera Três Perna do Ali Chama atenção nas pernas Depois faz Aí anda Anda Isso Um, dois, três Um, dois, três, quatro Esquiva Boa Campeão Mexendo Um Um Aê Andando Andando Movimenta Não para no lugar Dois Perna primeiro Dois Perna Perna Aí joga Perfeito Campeão Três Perna 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 Aê Pegou Tá bonito Mantém Um Boa Jebe direto o gancho Aê Anda 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 Mais um de cada Dois Três Boa Vem aqui Campeão Presta atenção Aqui Esquentamos Tá esquentando Já Deu uma Boa Então é brabo Presta atenção em mim Olha aqui agora Quero que você observe Bastante minhas pernas Vou abaixar um pouquinho O celular Para você conseguir me enxergar Consegue ver minha perna Lá no fundo Chai Consigo Então vamos lá O lutador que é destro Que é o nosso caso Quando a gente vai sair Para a nossa A gente vai treinar A saída das cordas A gente é muito mais fácil Sair para o lado esquerdo Quando eu vou sair Para a esquerda Eu quero que você dê um passo Diagonal com a esquerda E gira o tronco Para cá De novo Passo diagonal Para a esquerda Girou o tronco Vamos fazer dez vezes Esse Concentra aí Vai Isso Vai um pouquinho Mais para trás Porque eu quero observar Seus pés Se conseguir abaixar o tripé Um pouquinho De nada ajuda Aí está ótimo Aí Vamos lá Faz a guarda Passo na diagonal Com a perna esquerda E faz a rotação Um Boa Dois Deixa eu pedir Três Aê Quatro Cinco Seis Sete Oito Muito bom Nove Dez Presta atenção em mim Campeão Vem para cá Vem para cá Boa É mais fácil Para nós Somos dez Para a esquerda Para a direita Você vai dar um passo Na diagonal Para a direita E aí a perna esquerda Vai para lá Para não deixar bater Você escorrega Para a direita Passo diagonal Para a direita Escorregou as duas De novo Passo diagonal Para a direita Escorregou as duas Pegou? Pegou campeão? Sim Vamos lá Vamos lá Isso Um Aê É isso aí Dois Boa Três Quatro Perfeito Campeão Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Vem para cá Agora Agora vem para cá Agora A gente vai sair Das cordas Com um golpe De encontro Para a esquerda Você vai jogar Um direto De encontro A cabeça Vem atrás Do pé Direto Rodou Direto Rodou Vamos lá Para a esquerda Direto Junto para a pé Da esquerda E rodou Um Aê Campeão Vamos Dois Direto Rodou Perfeito Campeão Três Boa Junto com o passo Quatro Cabeça Segue o pé Muito bom Campeão Cinco Perfeito Seis Sete Oito Nove Dez Presta atenção em mim Campeão Boa Foi perfeito Para a direita A gente vai sair Com o jab De encontro Hora que o adversário Atacar O jab Escorregou De novo Jab Escorregou A esquerda Rodou Agora é o jab O jab Com a perna Direita Um Aê Perfeito Campeão Dois Você está nas cordas Ele foi jogar o golpe Tira a cabeça Três Boa Cabeça Segue o pé Quatro Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Boa Parou Um Um Dois Parou Quando você Dá o Diago Isso Com a perna De trás Do jab Quando você Avança Presta atenção em mim Você tem que tirar a cabeça Da frente Porque está vindo Golpe de encontro Às vezes Quando você recua Pode recuar A linha reta Avançou A cabeça Segue o outro pé Eu vou falar Um Dois Vai e volta Concentrou Vamos lá Concentra Onze Para no lugar Dois Agora mesmo Isso Perfeito Três Quatro Cinco Perfeito Como se fosse Correndo Dá o golpe Seis Boa Sete Perfeito Oito Isso aí Não para no lugar Movimentando Sai Nove Dez Boa Presta atenção em mim Campeão Agora Eu quero uma sequência Que eu gosto muito E é um arroz e feijão Que funciona muito No box É jab Direto e jab Presta atenção Nas minhas pernas Vou abaixar um pouquinho Aqui de novo Para você ver Está vendo minhas pernas Estou Estou Jebe você vai andar O direto você vai andar E o jebe vai sair Quase um direto Jebe direto Jebe E puxa o tronco Galopou para trás Jebe direto Jebe Eu quero esse último Jebe duro Quase um direto Ok campeão Concentra Faz a guarda Rotação do tronco Um Isso E puxa galope Dois Não para no lugar Chai Mexendo o tempo inteiro Três Isso Vamos Os três golpes Eu quero a perna Esse terceiro jebe É um direto Quatro Boa É um direto Esse jebe Quero rotação do tronco Cinco Seis Sete Oito Nove Dez Presta atenção em mim Agora vamos juntar Nossa sequência Campeão Ó A última sequência dirigida Que eu vou te passar Só amarrar esse cadastro Só tem um segundo Tá tranquilo? Quer tomar água? De boa, né? Tá esquentando pra você Olha a sequência Chai Jebe direto Jebe Passo atrás Espera o adversário Se atacar Você tá chamando ele E aí você vai sair Com jebe direto Diagonal pra trás Cruzado Saindo da frente dele De novo Ó Jebe direto Jebe Puxou atrás Espera ele Ele te atacou Jebe direto Cruzou Saiu da frente dele Mais uma vez Chai Presta atenção Jebe direto Jebe Puxou Jebe direto Cruzado Saindo da frente Preparou? Isso Recuando Diagonal pra trás Tá? Um Perfeito Campeão Boa Dois Isso Meio passo atrás Nesse aí Chai Jebe direto Jebe Só puxa um pouquinho Espera ele vir Aí tá Tá Explosivo Ok? Vamos lá Três Três Perfeito Campeão Roda esse tronco Quatro Na hora de puxar Jebe direto Jebe Só puxa a perna esquerda Jebe direto Jebe Só puxa um pouquinho À esquerda Aí Só da frente Aí espera pra dar o diagonal Boa Seis Vamos lá Seis Foi bom esse Valeu Foi o cinco Perfeito Sete Oito Nove Dez Muito bom Campeão Muito bom Isso É uma sequência Mais avançada Pra galera Que deve estar Tentando acompanhar O Chai É um atleta Que tá muito tempo No box Então tem um pouco Mais de facilidade De pegar Chai Bebe água E põe a luva Campeão É hora da manopla E põe a luva Galera Vocês tão ouvindo bem O áudio Tá tudo bem aí Dá um joinha Pra mim Tá me ouvindo Chai Agora Tô ouvindo bem Boa A gente tem Um delayzinho De um segundo Não interessa Essa manoplinha Aqui Você vai movimentar E eu quero abrir A visão de muitos Amigos meus Lutadores e professores Que o virtual Boxing coach Dá pra fazer Entendeu Agora eu nem Entendi Chai Eu só não quero É Exatamente Eu só não quero Que você vire de lado Eu quero sempre você De frente pra câmera Tá Ó O tempo inteiro Mexendo Chai O tempo inteiro Eu vou pedir a sequência Pode usar a velocidade Tá E aí eu pedir Você vai jogando Sem pressa Vamos lá Levanta essa guarda aí Campeão Mexendo Mexendo Jebe Dois Jebe Jebe Curtinho Jebe Direto Jebe Direto Cruzado Isso Velocidade Você Mexendo Jebe Direto E gancho Campeão Jebe Direto Cruza Direto Esquiva Esquiva Isso Jebe Jebe Dois Jebe Jebe Direto Cruzado Direto Esquivou Esquivou Jebe Dois Jebe Jebe Em cima Direto Embaixo Jebe Embaixo Direto Em cima Jebe Direto Sai Volta Com Direto Jebe Dois Jebe Jebe Direto Jebe Direto Sai Volta Com Direto Cruzado Direto Jebe Direto Sai Direto Cruzado Direto Esquivou Esquivou Foi Jebe Jebe Direto Jebe Direto Gancho Velocidade Campeão Jebe Direto Cruza Jebe Direto Cruza Direto Jebe Direto Cruza Direto Esquivou Esquivou Tempo Boa Respira Campeão Muito bem Perfeito Ficou Respira Vou te dar Trinta segundos Só Tá Só trinta Agora vamos evoluir Um pouquinho Dentro do que a gente Consegue Pela internet Evoluir um pouquinho De nada Tá Tá bom Eu gosto A gente vai começar Você jogando o jebe Aqui ó Jebe e sai Jebe e sai Direto e sai Jebe e sai Direto e sai Direto Gancho Direto e sai Vamos começar Jebe e sai Jebe e sai Direto e sai Direto e gancho Isso De novo Respira Bambam Isso Respira Pinta Jebe e sai Direto e sai Direto e gancho Direto e sai Direto e cruza Direto Somamos uma sequência Jebe e sai Direto e sai Direto e gancho Direto e sai Direto e cruza Direto Ok Vamos fazer a primeira Devagarzinho Bambam Jebe Jebe e sai Direto e sai Direto e gancho Direto e sai Direto e cruza Direto Isso Vamos de novo Jebe Devagar Jebe Sai Direto e sai Direto e gancho Direto Vamos lá Devagarzinho Jebe Vai lá Levanta o saguado Jebe Sai Direto e sai Direto e gancho Direto e sai Direto e cruza Direto e sai Vamos lá Bambam E aí, respira, isso aí, decora na cabeça, jab e sai, direto sai, direto gancho, direto sai, direto cruza, direto e sai, ok? Isso, mexe, mexe comigo, tá travando um pouquinho, calma. Chai, tá me ouvindo agora? Tá me ouvindo, voltou, né? Voltou? Vambora, campeão. Tá me ouvindo, joga um jab aqui, ó, travou, né? Boa, Chai! Jab, aí, tá bom, voltou, voltamos, voltamos aqui, tá me ouvindo, Chai? Dá um ok pra mim. Tô ouvindo. Tá me ouvindo? Dá um ok, boa, boa. Ó, vamos tentar fazer a última vez a sequência e agora você vai fazer ela inteira. Decora comigo em câmera lenta, vem. Então vamos lá, em câmera lenta, decora comigo, levanta a guarda. Agora vamos aumentar ela, último round. Jab, levanta. Levanta essa guarda aí. Eu acho que você não tá me vendo. Vamos lá, jab, jab, sai, direto, tô, tô te vendo, tá perfeito. Tá com um delay muito grande, eu acho. É, tô ligado. Vambora, vai jogar na sequência, não tem problema. Vem comigo. Jab, jab, sai, direto, sai, direto, gancho, direto, sai, direto, cruza, direto, sai. E aí, direto, gancho, cruzado e direto. Com a mesma mão, gancho, cruzado, ó. Jab, sai, direto, sai. Direto, gancho, direto, sai. Direto, cruza, direto, sai. Direto, gancho, cruzado e direto. Com a mesma mão, ó. Direto, gancho, cruzado e direto. Presta atenção em mim de novo, ó. Jab, sai, direto, sai. Direto, gancho, direto, sai. Direto, cruza, direto, sai. Direto, gancho, cruzado e direto E aí eu quero que você termine se defendendo aqui Mesmo que você faça uma sombra Esquece a manopla, olha de novo É a soma de tudo Jebe, sai, direto, sai Direto, gancho, direto Sai, direto, cruza Direto, sai Direto, gancho, cruzado, direto Esquivou, esquivou Eu vou chamar a bambã, você faz no seu tempo Faz no seu tempo Esquece o delay Faz uma velocidade, vamos lá, mexendo, mexendo Mexendo Bambã, campeão, bambã, bora Ae, esquiva duas, perfeito Mexe, mexe Perfeito, bambã, campeão Bambã Perfeito, mexe Vamos lá, quero mais três Ficou ótimo Bambã, campeão Bambã Boa Mais uma só, vamos Bambã Esqueci É, Jebe, sai, direto, sai, direto Gancho, direto Direto, cruza, direto Direto, gancho, cruzado, direto Mais uma Mexe, mexe, mexe Mexe Bambã Perfeito, campeão Ficou certinho Mais uma, mais uma Bambã Esquece a velocidade Ei, tira essa luva, campeão Pode tirar a luva Vamos pro físico Você pensou que não ia ter físico, né, Sérgio? Cara, com o delay fica muito difícil A manobra Mas tá tudo bem Não tem problema nenhum Vamos pro físico, campeão Vamos pro treino físico Pega um colchonetezinho aí Pega um colchonetezinho aí Bora, galera Agora é a hora de vocês treinarem com a gente, hein Isso Presta atenção na sequência Que eu montei pra você primeiro, Chai Ó Colocar um pouquinho mais baixo Pra você conseguir me observar Tá me vendo aí, campeão? Tô Tá vendo bem o pé, né, tá, né? Tô Mostra isso Vou até mais baixo aqui, ó Que aí você vê melhor, ó Ó Presta atenção em mim, Chai Primeira série sua Mão na cabeça Eu quero que você apoie lá Joelho, joelho E você vai semi-levantar Semi Pois e já dá Não fique inteiro de pé Eu quero dez desse Bora Dez Só dez Bora Vamos lá Dez desse Tchau Tchau Obrigado.